Olá, aqui é o Victor Palandre, e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Naturovus. Essa é a última marca que eu comprei de albumina, é uma marca com uma qualidade muito boa, a gente vai ver a tabela nutricional dela, e ela tem disponível também vários sabores como banana, baunilha, chocolate ou morango, tá? Essa proteína aqui, essa albumina, é uma proteína de alto valor biológico, porque ela vem da clara do ovo desidratado, e também o entregador aqui, o vendedor, tem cinco estrelas, o produto chega certinho, então é um lugar que vende um produto e realmente entrega. Aqui não tem a tabela, então eu tive que buscar no nosso Google, e é o seguinte, aqui ó, uma porção de 28 gramas dessa albumina da Naturovus, entrega 2 gramas de carbo, tá bom, resquício, e 22 gramas de proteína, ou seja, é realmente uma qualidade muito alta. De 28 gramas, 22 é proteína, então basicamente quase tudo é proteína, tá? E o interessante também é que até a de sabor costuma ser menor, né, costuma ter menos proteína, também mantém a mesma quantidade de proteína e de carboidrato, o que é uma boa, porque se pode dar um sabor, né, por que não? Afinal de contas, a albumina já é ruim pra caramba, então se puder tornar menos ruim, é melhor pra gente. Ruim no sentido, eu digo de sabor, né, a albumina não tem gosto bom, é cara de ovo desidratada, né, então não tem como esperar que seja uma delícia. Além disso, a diluição é ruim, não é tão boa, e costuma dar muitos gases em algumas pessoas que são mais, que tem mais sensibilidade ao ovo, né? A maioria das pessoas, né, o ovo costuma dar uns gases bem complicados, mas o preço é ótimo, né, 33 reais meio quilo, a gente tá falando aqui de uma proteína de uma altíssima qualidade por 30 conto meio quilo, é muito mais barato que o Whey Protein, e é tão bom quanto o Whey Protein, a diferença é que justamente não é tão gostoso, não é tão palatável, tão fácil de beber, mas se o bolso estiver apertado e você tiver que mandar proteína pra dentro, manda a bala na albumina, beleza? Então é isso, vou deixar aí o link pra você estar realizando a compra, espero que você goste aí do produto, se não, no link você vai conseguir ver outras opções também de albumina, de Whey, creatina e qualquer outro tipo de suplemento que você esteja necessitando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!